A semana de logística surgiu com o objetivo de levar mais conhecimento aos alunos que fazem o curso técnico na escola. A primeira turma formou 20 e poucos alunos. A segunda turma, que formou em agosto de 2018, 40 e poucos alunos. Agora essa terceira turma também vai passar de 40, vamos chegar a quase 50 alunos. Ou seja, o curso a cada ano vem crescendo cada vez mais. Nessa terceira edição, o colégio decidiu inovar e abrir a programação para o público em geral. Ele é baseado na emenda pré-estabelecida pelo MEC, porém nossos professores são capacitados e experientes, não só na teoria, mas também na prática. Onde a gente tenta atrelar a prática com a teoria em sala de aula. E por isso nós idealizamos essa semana, que é a semana da logística, que é para os alunos, para proporcionar para os alunos um aprendizado diferenciado, onde eles possam ver como funciona de fato o cotidiano da empresa e o que o mercado está esperando do profissional recém-formado hoje. O curso técnico em logística é oferecido no colégio desde 2016. A duração é de um ano. O curso de logística é um sucesso, porque nós começamos, nós tivemos duas turmas em cada ano desse. E duas turmas de 40 alunos. Então, 80 alunos. Na primeira turma nós conseguimos formar 23 alunos, mais ou menos. Na segunda nós já formamos mais de 30. E dessa turma nós vamos formar mais de 50 alunos. Hoje nós temos 56 alunos, mais ou menos, fazendo esse período, já formando agora no meio do ano. Cerca de 56 alunos participaram da terceira turma de logística. Eles irão se formar em agosto deste ano. Estou gostando muito do curso. Achei o curso muito produtivo, de grande valia, muita aprendizagem. Os professores são excelentes. É um curso muito bom, muito bom mesmo. Pena que é só um ano, mas é de grande proveito. O curso de logística é muito importante para a nossa sociedade e para a comunidade, porque ele estimula as pessoas a terem uma conscientização sobre reciclagem, comércio internacional, empreendedorismo, tudo que é voltado para a área comercial da cidade. Além do conhecimento, o evento também está promovendo o lado social, através da arrecadação de alimentos e agasalhos. Na sexta-feira nós vamos contar com a presença de uma pessoa que para nós é uma honra, é o Jax. Então nós estamos arrecadando alimentos e agasalhos para sexta-feira poder estar fazendo essa entrega para ele, que ele com certeza vai saber certinho o que fazer com essas doações. A programação vai até sexta-feira e conta com duas palestras por dia, uma às sete da noite e outra às nove da noite. Eu gostaria de convidar a todos, que esse ano nós estamos inovando, o evento está sendo aberto ao público, então eu gostaria de convidar a todos para que viessem prestigiar nosso trabalho, conhecer o curso de logística, porque realmente vale a pena, é um ano de duração, mas os alunos aprendem muita coisa, nós temos as disciplinas bem diversificadas, nossos conteúdos começam desde compras, gestão de pessoas, qualidade, logística internacional, movimentação de materiais e distribuição, armazém e tudo mais.